Estou falando! Olha aí! Não segura não mano! Segura ele! Não segura eu não! Sorta eu! Sorta eu! Sorta eu! Não vou picar bala em todo mundo aqui! Não vou tirar mais nada daqui se começar a tentar matar eu! Não vai tirar! Mas vocês estão tentando me matar? Vocês vêm deixar de fazer o serviço mesmo? Cadê minha doze aqui? Cadê minha doze? Eu quero minha doze! Segura ele aí! Segura ele aí! Vou fazer um buraco! Agora você vem cá! Você vem cá que você vai ver! Não me segura! Não me segura! Não me segura! Não me segura! Fala aí galera! Aqui é o Fabinho! Estamos iniciando o episódio 106 da nossa série de Farmacy Motor 2015 aqui no mapa Paraná Oeste! E é o seguinte galera! Vi que vocês deixaram nos comentários que é pra mim ficar meio de fora do serviço da polícia! Que é pra mim deixar eles trabalhar né! Até porque eu sou uma pessoa comum! Sou um fazendeiro! Então não tenho que eu me aprofundar junto com a polícia né! Mas enfim galera! Cada episódio aqui tá ficando mais surpreendente! Então o negócio tá ficando uma história bem legal! Só que assim cara! Eu tô muito ressabiado ainda né! Porque foi pegar um Cisco! O Cisco tava disfarçado! Ele foi preso! E até então eu não sei o que aconteceu! Porque o Guilherme! Na verdade o superintendente Gui né! Que ele é da Polícia Federal aqui no jogo! Ele teve que dar uma saída aqui agora então! Eu não sei se tem algo a ver com o Cisco que foi preso! Com o que que é! Mas eles foram resolver alguma coisa né! Até porque ocorreu um tiroteio cara! Ocorreu um tiroteio lá na casa daquele novo vizinho lá! Se não me engano o nome dele é o John Jacinto Pinto! O nome dele né! E ele deu um tiroteio lá na primeira casa dele né! Mas tudo bem! Depois desse tiroteio eu não sei o que que houve! Eu vou ter que ir pro meu serviço! Deixei ele fazer o serviço dele! E deixa lá né cara! Vamos ver o que vai acontecer! E eu tô aqui com o JVM! Tranquilo cara! É cara! Tranquilo! Tranquilo JVM! Viu JVM! Você deu uma calibrada lá no pneu que eu te falei! Da coletadeira? Não né! Não não cara! Então vamos falar o seguinte então! Vamos encher o granel dela aqui! E eu vou ter que subir lá pra sede de novo JVM! Beleza! Eu tô levando a coletadeira lá porque deu um problema não tá querendo descarregar o granel! Não? Vou lá dar apoio pro Reina lá primeiro Fabio! Não! Tranquilo! Acho que emperrou ali o braço ali! Vocês esperam eu ir junto então? Que aqui tá cheio! Pera aí! Deixa eu só desvaziar ela rapaziada! Vamos lá que eu tenho que pegar... É bom um abitrein aí ou JV? Viu? Beleza! Então o sargento hoje vai ajudar a gente aqui no serviço né! Ele tá livre hoje tá! Beleza! Sargento! É o seguinte cara! Eu tenho que ir lá na sede! Eu tenho que ir trocar o extintor que venceu aqui! Tem uns... Tipo o... Onde o Paper comprou e deixou lá separado pra gente lá! Tem que trocar da sua aí também tá! Que já passou do tempo! Beleza! Onde é que tá o... Os extintor tá caro né Fabinho? Tô esperando você aqui! Tá! Pera aí! Eu vou levar a coletadeira lá pra cima! Vocês estão aonde? Eu tô indo pra lá! Eu tô levando uma... Uma... O Volvo! Tá cheio aqui! Eu vou descarregar lá! Tá cheio de canola! A coletadeira vai passar na estrada agora por causa da... Que tem a... Negócio da polícia ali né! A... O batalhão! Não! Engata atrás da... Da colhedeira a plataforma! A gente tem que falar um negócio que aquele... Que aquele delegado... Aquela policial tá tirando onda na frente da delegacia... Dia já no meio da estrada! Aquela bicha folgada! Eles tão fazendo blitz ali cara! Eu não sei o porquê! Tipo a gente que... Mão... Por um lado é bom viu JVM! Porque tá ocorrendo muito assalto aqui! E eles tão meio que controlando quem é que passa ali entendeu? Por um lado é bom pra gente! É bom mas... Uma hora ela ainda vai ser atropelada e ainda! Tem cuidado! Tem cuidado! Tem cuidado! Só lembrando né! Que a gente hoje não tá com o G27 aqui! Devido a alguns problemas técnicos aqui tá galera! Mas não dá nada! A gente tá... Gravando aqui bem tranquilo! De boa hein! Vamos ver! Será que passa aqui pela... Essa árvore coletadeira cara! Passou! De boa! Bom dia aí policiais! Tudo bem? Aí! Show de bola! Passei por aqui! Eu não quero ser preso não hein! Bora Renanzinho! Bora lá pra cima o Sargento Pimenta! Partiu! Vamos lá pra sede então tá fazendo a manutenção! Tem que pegar o extintor novo lá hein! Que esses extintores aqui não estão legais cara! Pô! Parece que as coletadeiras andam mais que a sua! Que essa case! É que a minha tá cheia! Viu! Vamos aproveitar! Vamos passar uma água! Porque desde aquela vez que aconteceu os furtos na fazenda A gente ainda não lavou as coletadeiras! Elas estão no serviço! Estão na roça já quase um mês cara! Porque estão um mês por quê? Porque a gente deixou abandonada né! Tô abandonada nas roças enquanto a gente tava revendo os negócios assim! O negócio dos trator que sumiu! Pois é cara! Pois é! Bom o JVM já tá indo pra lá! Porque o caminhão vai um pouco mais ligeirinho né! Mas tudo bem! Vamos subir aqui! É! Eu não sei o que aconteceu velho! Eu acho que alguma palha embuchou ali no braço mano! Será? Acho que sim velho! Bom! Pode ser hein! Isso acontece... Tá acontecendo direto cara! Eu não sei se... O nosso mecânico tá deixando a desejar viu! Sargento! Ah! Sei lá velho! Eu não sei o que aconteceu velho! Alguma palha deve ter passado! Mas não! Seria mesmo! Sim Fabinho! Fabinho tem uma coisa que você não vai gostar cara! Como assim? O que aconteceu aí? Aquele policial cara! Aqui de novo! Pera aí! Se eu não me engano o... Era o Clóvis! O Clóvis ele tá de volta! É ele mesmo! É ele mesmo! E aquelas mesmas barreiras! O Clóvis não era que lá que fez a barreira policial na fazenda? Ah não velho! Mas tá de brincadeira comigo velho! Deixa eu conversar com ele! O que você tá fazendo aqui de novo? Deixa eu conversar com ele! Tá nervoso! Opa! Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem! É... Clóvis isso mesmo? Esse seu nome? É! Isso aí! Então seu Clóvis! É o seguinte! O que que tá acontecendo aqui cara? Meu chefe de novo! Ele mandou eu vir aqui nessa fazenda aqui e tá trancando de novo! Colocando as barreiras né? Tudo bem! Mas a gente já não tinha resolvido isso? Mas já! Só que daí eu recebo ordens e eu tive que voltar né? Que eu tô... Tá mas e... Vai voltar! O Gui não tá no caso? É... Eu não sei quem tá no caso né? Tipo eu não tô bem informado disso mas ele só mandou vir aqui colocar tudo de novo! Tá mas e por qual motivo cara? Por que trancar a fazenda? A gente precisa... Tipo a gente usa aqui pra transporte de grãos! Buscar implemento toda hora cara! Por que trancar a fazenda? É que ele achou estranho de noite lá! Nós tava fazendo a blitz lá e passou uma caminhonete! Chegou preta! Não vi bem a cor! Eu vi que ela entrou aqui pra dentro da fazenda de vocês né? Peraí! Que dia que foi isso? O Viema aqui pra ver o que que tinha! Que dia que foi isso que ocorreu? Foi ontem de noite! Ô mas ontem de noite era o JVM com a caminhonete! Era o JVM que passou! Ah! Ele foi buscar grãos! Meu chefe também não viu bem porque ele... Ele foi buscar grãos até pra gente! Ele mandou nas V lá! Ah mano! Eu já tô bravo com isso aqui mano! Vou lá pegar o meu 38 agora! Nós tínhamos feito uma viagem pra longe cara! Aí eu cheguei de noite! Porque eu passei o dia todo viajando! Deixa comigo aí Correzão! Você vai tirar esse negócio daí agora! Eu vou picar bala no C mano! Seu Clóvis! Não tem que ir lá falar com o chefe! Eu vou deixar vocês se entenderem! Não vai falar com o chefe nada mano! Você vai tirar isso aí agora! Eu vou tirar aí então! Depois vocês vão lá e avisam ele que foi falado né! Se não tirar até de tarde eu vou chamar minha avó aqui! Família buscar pé aqui! Você vai ver o que vai acontecer mano! Desculpa! Qual família quer sua avó? Qual família quer sua avó? Mano mano! Busca pé mano! É tudo cheio das balas lá mano! Mas por que família buscar? Ah eu vou ver! Você tá falando sério mesmo? Você quer picar bala no Clóvis? Mas ele tá tendo toda gente boa com a gente! Eu pico bala dele mano! Ele tá fazendo muita graça aqui já velho! Mas ele tá ajudando a gente! Ele tá ajudando! Ele vai tá tirando aqui a barreira! Segura ele, JV, segura ele Segura ele, JV Segura ele, JV Voltar pro seu pai, eu chamo minha avó lá Você que sabe, vai JV, mas segura ele Se controla, se escuta o que eu tenho pra falar aqui Você não tem que bater nesse cara aqui não Olha só, você não pode bater nele não Você tem que ver É com o chefe dele É, eu recebo ordens Então vamos falar o seguinte Deixa eu picar bala só, deixa eu picar bala Ô JV, tranca ele lá dentro da coletadeira Eu não quero morrer Tranca ele dentro da coletadeira Não, tranca ele lá Não, não segura eu Entra ele logo Tranca ele lá que eu tenho que ir lá falar com o policial Cuidado aí, JV, cuidado aí que eu tenho que ir lá falar com o policial Esse cara tá de brincadeira É o seguinte, seu Clóvis Esse daqui é um policial que tá ajudando aqui no caso aqui da fazenda Ele é bem estressadinho, então eu peço desculpa aí já Porque ele não confia nem em gente da polícia Já vi isso daí, já vi Então você viu, é um cara bom, ele entende o assunto Mas ele é Eu tô achando que esse cara vai ter uns parafusamentos É meio louco, rapaz Tem hora que ele começa a querer dar tiro até nas galinhas Esse dia, a semana passada Ele tava correndo Ele tava correndo Ele tá doido Esse dia ele tava correndo atrás de duas cabras Querendo descer balas nela Falou que roubaram com o leite dele Eu vi que ele Olha lá, olha lá Tira essa merda daí, mano Ele não é muito certo não Eu vi que ele ia chamar a avó dele aqui Eu vou entrar aqui, tu pode ter que fazer manutenção Eu conheci a dar risada e chamar a avó dele Esse cara tá de brincadeira comigo, mano Esse cara não é certo Brincadeira, velho Esse dia à noite ele pegou uma lanterna, cara Começou de caçar as galinhas Falando se era a namorada dele Como assim, cara? Uma galinha é a namorada dele, mano? Não tem nada a ver Eu não sei como que eles aceitaram ele na polícia Ele é muito louco, esse policial Ah, e você tá indo aí também, a galinha A gente pica bala também, velho A gente pica bala O que tá acontecendo aí, peraí Ô, sargento Sargento, vem aqui, vem aqui O que tá acontecendo aí, sargento? Eu vou fazer um cozido dela aqui Eu vou comer ela também, mano O que tá acontecendo aí, sargento? Você tá bem, cara? Essa galinha aí tá encarando Eu vou picar bala, né? Eu vou fazer um cozido pra mim hoje Por qual motivo, cara? O que ela fez com você? O que ela te fez? Ah, eu fiquei encarando os outros Eu não gosto de ficar encarando aí, não, velho Eu pico bala também Ela gostou? Ô, sargento Fica parado Olha aqui na minha cara Olha em mim Cara O que foi? Isso é uma galinha, velho Como assim? Tamada Galinha, não se come Ela vai mexer com a Jacira aqui Vai mexer com a Jacira A bicha tá quietinha aqui Só ciscando aqui Ah, fica quieto Vai lá dormir, vai Vai lá dormir Mexer com a Jacira aqui, cara Ah, não Os caras vão brigar de novo Tem que resolver o caso Tem que ter policial Os caras vão brigar de novo Eu tô estressado já, cara Eu tô estressado já Com aquele sargento Sargento, não sei lá O chefe tem aquele policial aí Não, mata ele não Segura ele, JVM Segura ele, JVM Eu vou lá matar ele, mano Ô, mano Não segura não Não segura ele não, velho Eu vou chamar minha avó Vou picar bala em você também Vou bater o fio com minha avó Ô, ô, ô Eu vou chamar minha avó aqui Nós tem que ir atrás do chefe dele, velho O chefe dele Que que é o otário É meu chefe, cara Só obedece ordens, cara Vou chamar minha avó Lá com a família Vou picar bala nele, mano Tá, pera aí Só uma pergunta, cara Quantos anos a sua avó tem? 82 E como é que ela Ela aguenta uma pistola ainda? Ô, ela aguenta Seguirar uma pistola, mano Ô, louco, velho Coitadinha Ela manda de pegar uma pistola E meter bala, mano Deixa eu salvar Deixa eu salvar no meio disso não, rapaz Ah, velha nova agora Não, ô, ô, JVM Por que vocês estão brigando de novo, hein? Que feio isso Esse dia vocês já brigaram Eu vou pegar essa galinha Que eu vou fazer um problema Não, não, não Não, quer saber? Deixa ele pegar uma galinha Até porque acabou a carne Deixa ele pegar uma galinha Eu vou ter que ir lá Eu vou ter que ir lá, mano Falar com aquele chefe Do lado da polícia lá, mano Ô, cara E quem de vocês é o dono da fazenda aí? Opa, pera aí Eu vou derrubar aquela delegacia Não, derruba não Espera aí, JVM O negócio não faz isso não, rapaz Isso aqui é coisa séria Tá, pera aí Deixa eu falar aqui E quem de vocês é o dono da fazenda aí? Opa, seu Clóvis Tô aqui, tô aqui Sou eu, sou eu Ah, eu vou estar tirando as barreiras então daqui Mas daí eu vou estar escando um pouco lá pro chefe, beleza? Não, mas o que você vai falar pra ele? Vou falar que, tipo, eu fui lá colocar as barreiras Mas já tava fechado, um portão lá E daí eu não consegui colocar Ô, boa, seu Clóvis Vocês estavam trabalhando Não sei nem o que te falar Obrigado então, pô Porque vai... Ah, vou ajudar aí Desculpa atrapalhar vocês aí Não, tudo bem Se acontecer alguma coisa Você pode contar comigo, tá? Beleza Tá, beleza Ó, mas tem que pedir pra ele tirar essas... Não, pera aí Tem seu chefe Você tem que conversar com ele Deixa eu lá chamar o sargento Sargento, vem aqui Eu sei... Eu não tenho pistola Mas eu pico bala Cadê o sargento? Ó o sargento Oi O cara tá sendo mó gente boa Pede desculpa aí pra ele Ele não fez nada Ele tá ajudando a gente Tá bom, vou dar uma bala de revólver pra ele Não, não Eu falei desculpa Não é pra dar bala de tiro nele, não É desculpa Eu entendi bala Eu entendi bala Não Não é pra você me dar uma bala Falou pra me dar uma bala pra ele Eu ia dar uma bala pra ele Pede desculpa pra ele Sério mesmo Vem aqui Vamo lá conversar com ele Vem Ô, seu Clóvis Tem uma pessoa aqui, ó Que quer se desculpar E aí, beleza? Beleza Ô, mano Desculpa aí, mano É que eu sou meio revoltado, mano Todo mundo conhece eu É, eu vi aí, mano Não foi nada Não foi nada Tô cumprindo ordens ainda É, tá certo Mas ordens tem que cumprir É a certa Não é a errada Eita, pega Eles vão discutir de novo Tô vendo tudo Devoltado é o caramba Eu que tô doido pra matar aquele policial lá, velho Faz senão Eu não aguento Eu não aguento mais Ah, falando sério Eu também tô tentando matar meu chefe Eu vou ter que caviar a atua do policial Gravando Ó, esse cara tá aí, mano Esse cara tá me mentindo Não, não, Renan Sargento, para, Sargento Você bebeu de novo, Sargento Ah, não tô, não tô Eu vou chamar minha avó aqui O negócio é ficar muito aqui, mano Tô falando esse cara Segura ele aí Segura ele Segura ele Não tô mentindo Segura ele, segura ele aí Segura ele Segura assim, segura assim Vou chamar minha avó lá, meu avô lá Segura ele, cara Lá vocês vão vir, mano Tô falando Não segura eu não, mano Segura ele Não segura eu não, velho Sorta eu Sorta eu Sorta eu Senão eu vou picar bala em todo mundo aqui, velho Não vou tirar mais nada daqui Se começar a tentar matar eu Não vai tirar? Então, peraí Peraí que eu vou chamar minha avó Mas vocês estão tentando me matar Vocês nem deixam fazer o serviço, meu Cadê minha doze aqui? Cadê minha doze? Eu quero minha doze Segura ele aí Segura ele aí Vou fazer um buraco maior na cabeça Agora você vem cá Ai meu Deus Ele vai dar um tiro Não, não, não Não atira no policial, Renan Não me segura Não me segura Pá Pá